Bom dia Val, eu abri mais cedo do que normal. O animal aqui achou que tinha consulta médica, já tinha se trocado, já estava pronto para ir, quando vai ver, não é hoje e amanhã. Vamos lá, vamos lá. 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 E não é que eu acostumei com o Soto Lendários, na duplinha de squad esse mapa sempre foi solo. Assim não acho ruim, é só diferente. E aí Vamos lá. Vamos fazer uma parceria com o teu parente, Nath. Então, os ADs, galera, depende muito do jeito que a galera configura. Entendeu? Galera, eu vou mentir pra vocês. Eu coloco o máximo que dá, velho. Porque... A gente não tem uma renda muito grande, sabe? A renda é muito pequena da Twitch. Então, as ADs, mano, é o que dá... É um desafogo, entendeu? Fala, mago! E aí? Mago é da família, entendeu? Família dos magos. E aí? E aí? Vamos lá. Tá cheio de mago pela Twitch. Então não é maior que o da Nath, né, velho? Porque a jacarizada tá em peso, fi. E aí, será que o cara vai ser esperto, Nath? Seu parente é esperto, Nath? Fala pra mim. Eu não vi, Nath. Bom, eu acho, né? É, falei cedo, será? Mas é normal, né, velho? Tem como negar isso. Mas nem todo da família é esperto, né? Ah, sobrou uma fila lá. Vou deixar isso aqui pra ele, pra mim ver. Pra ele dar uma enrolada. É, não adianta, guys. Eu vou ter que comer o máximo de piso possível. Obrigado, primo. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelos beatzinhos aí. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. É, vai dar ruim, guys. Acho que vai dar ruim. Tchau, tchau, tchau. Não! Animal! Se inscreva no canal. Esse pá ainda vai dar, guys. Vai dar. Não, não. Vai dar, vai dar. Acho que vai dar. Aquela hora eu fui tentar dar... Dar um dash, mano. Mas eu tô... Ainda... Tem que ter o cuidado. Vai dar, certo? Vai precisar do dash, não. Tem que ter o cuidado. Vamos lá. Esse cara não era nem tão bom, ele tava controlando o tempo, né? Vai saber. Esse cara não era nem tão bom. 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 Esse cara não era nem tão bom.